Na atual economia do conhecimento que a gente vive hoje, e se o Brasil quiser deixar de ser um país exportador de commodity, a questão de conectividade é crítica. Na sociedade de conhecimento, a questão de banda larga disponível a custo acessível e de alta qualidade tem a mesma importância que estradas, portos, saneamento, água e energia. Então, é exatamente o mesmo patamar de competição, se você quiser entrar realmente na competição internacional da sociedade do conhecimento, isso é o primeiro passo. Você não consegue fazer nada sem isso, nessa nova realidade. E, a partir disso, eu gostaria de focar em três principais áreas que vai ser a principal afetada por essa revolução industrial que a gente tem vivido agora, que é a chamada de quarta revolução industrial. Uma questão que foi colocada aqui brevemente é a questão do empreendedorismo inovador, ou seja, startups principalmente. Se a gente olha pelos dados da Forbes, por exemplo, das 500 maiores empresas do mundo, antes, há 20 anos atrás, uma empresa para chegar em um bilhão de dólares de faturamento demorava 20 anos. 20 anos para uma empresa chegar nas 500 da Fortune. Hoje em dia é quatro anos o tempo que isso daí gera. E isso são empresas como as que vocês usam no seu dia a dia, Google, Facebook, Apple e por aí vai. Hoje, quando a gente olha o impacto disso, a gente vê que a maior rede hoteleira do mundo não tem um quarto de hotel. É o Airbnb, tudo digital. Quando a gente olha que a maior rede de transportes do mundo é o Uber, que também não tem nenhum carro. É tudo digital. E é quando a gente olha, por exemplo, a questão de mídia, qual é a maior empresa do mundo de mídia? É o Google. Digital também. Então, quando a gente começa a olhar essa situação que está acontecendo, não só com essas empresas que a gente conhece no dia a dia, mas com centenas e milhares de empresas pelo mundo inteiro, crescendo altas taxas de crescimento, a gente começa a perceber onde que o Brasil está nesse jogo. Todas essas empresas que eu comentei com os senhores, todas elas, receberam investimento de capital de risco no início das suas operações. Todas elas. Isso é o quê? Algum investidor anjo ou algum fundo de venture capital que entrou apoiando ela quando ela era apenas uma ideia ou uma tecnologia que não era sequer uma empresa. E quando a gente olha para o Brasil, o que aconteceria se o Mark Zuckerberg do Facebook tivesse tido a ideia aqui? Eu duvido que ele iria conseguir levar isso para outro patamar por causa do ambiente que tem hoje para o empreendedorismo inovador no país. E um dos principais é essa questão de capital de risco. E aí, um dos grandes benefícios que essa casa pode trazer é justamente acelerar, tanto aqui quanto na Câmara, a aprovação, por exemplo, do PLC 125, que trata da mudança do Super Simples, onde lá tem uma cláusula que protege o investidor de capital de risco no investimento que eles fazem para startups. Isso é um dos principais pontos que tem travado o investimento de investidores em empresas de autotecnologia no Brasil. Porque hoje tem alguns juízes que estão contaminando o patrimônio do investidor por causa de ações trabalhistas ou previdenciárias. E isso é um problema muito sério. E aí, um dos grandes jerk brigade E aí E aí